Olá! Em sessão extraordinária, na madrugada do dia 19 de março, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Entre eles, está a autorização para o município aqui de Santa Maria comprar vacinas contra a Covid-19. Veja agora mais detalhes. O primeiro projeto autoriza o município de Santa Maria a adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Já o segundo projeto ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas também para o combate à pandemia do coronavírus, além de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. E, por fim, os vereadores aprovaram projeto que prevê a disponibilização gratuita de kits de medicamento para o tratamento precoce da Covid-19 na rede SUS do município de Santa Maria. Já em sessão anterior, no dia 16 de março, os parlamentares aprovaram outros dois projetos de lei. O primeiro estabelece prioridade da vacinação contra a Covid-19 aos professores e funcionários da educação pública municipal, estadual e privada que se encontrem em contato direto com os alunos. O segundo é um projeto de lei substitutivo que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo e cria o Fundo de Desenvolvimento do Turismo. Também na última semana, em sessão plenária ordinária virtual, a vereadora Ellen Cabral do Partido dos Trabalhadores, o PT, foi empoçada. Ellen ocupará provisoriamente a cadeira do vereador Valdir Oliveira, que está afastado do Parlamento Municipal por estar hospitalizado com problemas de saúde em decorrência do coronavírus. Na oportunidade, a vereadora prestou o juramento de cumprimento do mandato parlamentar. Para saber mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria, acesse o nosso site, as nossas redes sociais ou então continue ligado aqui no canal 18.2 da TV Aberta, a sua tela da cidadania. Abre a Câmara de Vereadores de Santa Maria! Abre a Câmara de Vereadores de Santa Maria! Obrigado.